Olá, pessoal. A gente está encerrando o primeiro ano do nosso mandato. E no meio desse período de festas e de balanço de 2019, eu quero apresentar algumas das realizações que nós fizemos até agora. O primeiro ano de um governo é uma época de semeadura. E podem ter certeza que nós estamos semeando o Rio Grande do Sul muito melhor para o futuro. Acompanhem alguns dos nossos resultados de 2019. Chegou a hora do Rio Grande do Sul superar a sua maior crise financeira. Em 2019, o governo do Estado colocou em prática medidas para fazer com que as dificuldades do setor público deixassem de atrapalhar a sociedade. Com trabalho e coragem, foi iniciado um amplo ajuste fiscal. O apoio de uma base aliada na Assembleia abriu o caminho para a privatização de estatais. Um programa de concessões e parcerias aproximou o Estado da iniciativa privada. A PPP da Corsã permitirá investimentos de 2,2 bilhões de reais em saneamento na região metropolitana. Em 2019, o primeiro projeto da Reforma RS foi aprovado, adaptando as regras previdenciárias do Estado à nova legislação federal. O conjunto de propostas vai gerar uma economia de 20 bilhões de reais em 10 anos. Na segurança pública, houve redução dos índices de criminalidade para os menores índices dos últimos 10 anos. Nos 18 municípios mais violentos do Estado, ocorreu uma diminuição de 33% nos crimes mais violentos. Para reforçar o combate ao crime, foi anunciado um calendário para a contratação de 4.459 novos servidores nos próximos três anos. Com o reforço no efetivo, foi possível ampliar o policiamento. Caxias do Sul e Pelotas, por exemplo, ganharam dois novos batalhões de choque. O ingresso de 2 mil novos policiais permitiu que toda a cidade gaúcha tenha pelo menos cinco policiais. As estradas também ficaram mais seguras, pois os batalhões rodoviários passaram a funcionar 24 horas. 575 novas viaturas trouxeram mais agilidade às operações de policiamento. Na saúde, o governo também manteve a regularidade nos repasses. E foi além. Quitou dívidas com municípios e hospitais que vinham desde 2014. Na educação, além de propor um novo plano de carreira que valoriza o professor, o governo melhorou a gestão e direcionou o foco para os alunos. Apesar da crise financeira, o governo aplicou 301 milhões de reais em construção e manutenção de estradas. A ERS-118, na região metropolitana, deu passos importantes rumo à conclusão prevista para 2020. Na agricultura, o governo organizou uma Expo Inter que quebrou recordes, com crescimento de 17% em volume de negócios. O impacto foi de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O ajuste fiscal foi uma ferramenta para uma agenda de desenvolvimento. O número de projetos de investimentos que acessaram o Fundo Open em 2019 atingiu o maior patamar dos últimos cinco anos. Quase um bilhão de reais, gerando mais de 5.100 empregos em 90 municípios. O governo do estado trabalhou em todas as frentes com ações para tornar o ambiente mais receptivo a investimentos. O novo Código Estadual do Meio Ambiente foi aprovado, com um texto que harmoniza a proteção ambiental com o desenvolvimento sustentável. O Descomplica ERS diminui o peso da burocracia estatal e estimula a liberdade econômica para o empreendedorismo. O foco das mudanças esteve na melhoria dos serviços à população, com programas como o RS Digital. O Rio Grande do Sul avança para se tornar um estado menos burocrático, mais desenvolvido, mais competitivo e com melhores serviços para a população. Em 2019, a gente conquistou muitas realizações. Mas a gente quer mais. Nós estamos no caminho certo e não vamos nos desviar do nosso objetivo de mudar o Rio Grande. Que 2020 seja ainda melhor e que nós possamos todos, ao final do ano, comemorar novas façanhas e projetar um futuro cada vez melhor para todos os gaúchos e gaúchas. Um grande abraço a cada um de vocês e um feliz 2020!